Pra quem não sabe, o Iaco Sideratos, que ele veio do espaço Sideratos, essa é nova, ele é ventriloquo, humorista, stand-upper e hipnólogo, tem as magias também do raio laser do Hadouk, não tem? Não sai daí que hoje vai dar merda. Que mais você é, Iaco? Conte-nos. Sou professor de artes marciais. Ah! Aí a pergunta é só depois, mas você é de verdade mesmo? De verdade, de verdade. Que arte marcial? Kung-fu. Que da hora. Eu dou aula de dois estilos de Kung-fu, um chamado Wing Chun, que ficou bem conhecido por os filmes do Grande Mestre, que conta a história do Ip Man. Antigão, né? Não, é novo, começou em 2008, o último lançou agora, ano retrasado. Então não vi. E o quarto, de Jit Kune Do, que é o estilo que o Bruce Lee desenvolveu, que eu treinei com um aluno do Bruce Lee, que era o Jerry Potis. Quer dizer que ele fazia assim? Não é assim que ele fazia? É, fazia, 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 fazia isso. É, assim, assim. Quer dizer, é o Neo do Matrix, sabia? Isso, é. Ele é de Kung-fu do Bruce Lee. É, o Jit Kune Do chama. E você é mestre, então? Sim. Como que é? Faixa preta também, Kung-fu? É, no meu estilo é acima da preta ainda. Você tem uma academia? Tem uma academia em São Bernardo. É, porque é? Tem academia, e o teu boneco faz junto também, diga aí? Eu não, fica louco, esse cara é ruim pra caraca. Ele não mexe a boca, mano. Ele não mexe a goca, eu tô mexendo a goca. Ele tá falando de mim. Por quê? Porque, na verdade, eu faço a sua voz. Mas, viu, é pá, é pá. Olha, tem uns olhos de satanás. Satanás é aquele ali, mano. Então, mas esse boneco... Olha o que vocês colocam aí. Esse teu boneco também aí, ele tomou uma bala, né? Porque ele tá com os olhos talados, né, velho? Tomou? Você tá com medinho de mim? É. Eu acho que se eu acordasse no tour 4 com esse boneco, eu ia ficar um pouco com medo. E se eu quisesse isso aqui, será que você fica com medo? Fizer o quê? Sonhe comigo. Antes do ventrilo, já que você falou do Kung Fu, que eu fiquei curioso, eu fiz 10 anos de kickbox. Certo. Adoro arte marcial. Só que Kung Fu é muito mais complicado, porque tem muito movimento, muito complexo, né? Tem mortal, essas paradas. Você ainda tem que dar mortal de costas, ou é só no estilo? Não, então, depende do estilo de Kung Fu. Esses dois estilos que eu treino, eles são voltados mais pra defesa pessoal. Ah, não é mais artístico? Não, o do Bruce Lee, o Ditko Nido, ele misturou técnicas do Wing Chun com técnicas do boxe e da esgrima. Então ele é mais direto pra defesa pessoal. E aqueles que acham de firula é realmente mais artístico? Ele é mais artístico, é. Piroleta. Mais considerado vuxu e tal. E você que tem faixa dessas coisas? Acabou de falar isso aí, não. Acabou de falar aí, acabou de responder isso daí. É difícil que você pergunte alguma coisa. Pega de novo. Não, tá hipnotizado, acho que. Você tem faixa preta? Pega de novo. Tem faixa preta? Tem. Tem faixa preta? Tem, né? Não, eu sou acima da preta. Qual que é acima da preta? Preta escura? É que no meu estilo, acima da preta é a vermelha. Ah! Então eu sou vermelha barra preta. E você tem nome de mestre específico ou não? Não. É só mestre? Não, é que assim, mestre ou professor responsável da academia, em chinês se fala Sifu, em cantonês. Ah, é isso que quer dizer? Sifu é isso? Não, porque vai ser um jogo do Playstation 5 que chama Sifu. É? E o cara deve ser o mestre? É mestre. Ah, que parece palavrão, né? Parece, é. Ah, então eu sou Sifu Iaco. Isso. Você é Sifu Iaco. É, o Iaco só Sifu. Para, rapaz. Sim. Tchau, tchau.